Caiu, caiu, papai, caiu, papai A paciência que tem que ter o cidadão pra dar comida pro cachorro É, faz a adaptação, tá morrendo de fome Falei, mora de fome Eu não imaginei que ia ser desse jeito Na coie Na coie Reparente da coie Oh, meu Deus Da caculé Pai, acabou, pai Pai, acorda, pai Pronto Pronto Por que só isso, né? Tá muito quieta na hora Acho que acabou Tadinha Tá na mão dele É, na mão eu não gosto de comer não Aí eu aceito Ai, senão Como de coie Como de coie Como de coie Cacaculé Cacaculé Tá na mão, pai Comendo mais Aí Vai não? Acho que agora ele vai querer água, né? Acho que sim Acho que sim